Bom galera, vou fazer outra filmagem aqui, pra não ficar longo o vídeo. Aqui agora nós vamos sair lá na Cachoeira da Alegria, parte 2. Vou virar a câmera agora pra ficar melhor pra vocês aí. Beleza? Seguindo aqui ó, olha lá no fundo lá a Cachoeira da Alegria, vamos chegar nela. Cuidado pra não escorregar, olha as pedras aqui, tudo liso ó. Olha o Brunão lá, olha aí Brunão. Dá um joia aí Brunão. O Brunão tá ali. Dá um joia aí. Olha o Brunão lá. Uh! Tá aqui. Estamos chegando aí na Cachoeira da Alegria. Olha lá. Beleza imagem hein pessoal. Beleza? Brunão tá ali. Mas vai que nossa tá ali em cima lá. Vai que tá ali em cima lá. Beleza? Vai seguindo nós aí então. Até a próxima aí.